O WhatsApp também, eu vou estar passando seis vezes dependendo dela, que ela deixou pra falar pra vocês, porque assim, além de ser uma atividade no conjunto com as três aulas, as meninas lá de Minas, elas também estão participando com a gente, abrindo todo o material que a gente está apresentando pra vocês, porque o material é delas também. E a gente acredita também que a postura das meninas faz toda a diferença. Se elas já chegam acuadas, com medo, porque eu sou a única mulher aqui e tal, fica constrangida, elas não vão ter o respeito que elas merecem. Elas só serão respeitadas se elas chegarem com postura de quem merece respeito. Então, a postura faz toda a diferença. Chegar confiante e se tiver dúvida ser humilde pra poder perguntar, mas assim, mostrar que tá decidida, sabe? Então, assim, a postura manda muito pra você permanecer, porque chegar pra começar a fazer grafite, um monte de meninas chega. A gente vê isso todo o tempo, né? O difícil são as mulheres que permanecem aí na cena, porque a grande maioria pintei um ano, dois anos, ou o tempo que dura o relacionamento, né? E para. E acho que é isso aí que é um problema. A gente realmente precisa de mulheres que pintam com uma frequência significativa e que estudam, né? Porque a gente sabe que a correria dá uma engolida aí no nosso dia a dia, mas é muito importante estudar. Porque se a gente não estuda, a gente realmente estagna e não consegue evolução e não consegue reconhecimento. E abre a mente. É isso. Você que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Com sangimento em detrimento de todo discernimento, quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento. A gente é covardia no momento, quando ele levanta a mão. Ela vai, ela vem, meu corpo, minha lei, tô por aí, mas não tô à toa a respeitar, respeitar, respeitar as mina, porra. Diversão é um conceito diferente, onde todas as partes envolvidas conseguem. E o silêncio é um grito de socorro, escondido pela alma, pelo corpo, pelo que nunca foi dito. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber, a dor é sua, a culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer. E o cinismo obtuso, daquele cara confuso, mas eu vou esclarecer, abuso. Ela vai, ela vem, meu corpo, minha lei, tô por aí, mas não tô à toa a respeitar, respeitar, respeitar as mina, porra. Violência por todo mundo, a todo minuto, por todas nós, por essa voz, Que só quer paz, por todo luto, não quer demais. Desrespeitada, ignorada, assediada, explorada, mutilada, destratada, reprimida, explorada, mas a luz não se apaga. Digo que sinto, ninguém me cala. Ela vai, ela vem, meu corpo, minha lei, tô por aí, mas não tô à toa a respeitar, respeitar, respeitar as mina, porra. O corpo é nosso, é nossa escolha, é pela vida das mulheres, é mulher, mulher, liberta, liberta, liberta. Digo que sinto, ninguém me cala. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.